Meus amigos, vamos para o quadro que eu mais gosto aqui nesse canal, que é o quadro da Blaze, molecada, mas vem, mas quem quer fazer aquele pick, rapaziada, o quadro que eu mais gosto aqui nesse canal, por quê? Porque é o quadro que me ajuda a juntar os pila, é o quadro que me ajuda a garantir o Pix, e que vai me ajudar a comprar a carreta nova que eu tô tanto precisando, mas vamos molecada, lembrando, o site da Blaze, apenas para a maioria de 18 anos, então você que não for, tá ligado que não vai ter como, né filho? Aí não é culpa minha, né? Então vamos que vamos, meus amigos, o site da Blaze é um site de jogos, que você tem que dar uma estudada na plataforma, na tela aperfeiçoada, e depois é só batata, filho, é só garantir o Pix na conta, e vamos que vamos, vem comigo que eu vou explicar para vocês os três jogos que ele tem, e que mano, o negócio é sucesso, estou usando o computador aqui para fazer essa gravação, mas você pode usar tanto o computador quanto o teu celular também, a plataforma da Blaze funciona, ambos os dispositivos, e vamos que vamos, chegando aqui no site da Blaze, vamos, como é que faz para depositar para o lugar de ser, como é que você faz? Você vê que nesse botão lindo vermelho, vem depositar, tem vários métodos de pagamento, mas lembrando que o mais recomendado e o mais rápido e simples é o Pix, então o Pix, você tá ligado, já cai na conta direta, não tem erro, usando o meu código que vai estar na sua telinha, que você garante um bônus de boas-vindas também, isso já te ajuda mais ainda para você melhorar as suas quantias. Nesse site lindo aqui de jogos, temos os três melhores, que é o Crash, o Double e o Minus. O Crash é esse jogo lindo aqui que você tem que fazer a previsão e retirar a sua quantia antes do gráfico que está subindo, o crachá, tem que dar uma estudada boa, porque aqui, filho, o negócio é de verdade, mano, a linha é de verdade. Temos o Double também, você tem que acertar a previsão de qual cor que a roleta vai parar, se ela vai parar na vermelha, na branca ou na cinza. Esse aqui também é o Chico de Estrala, esse aqui o negócio é bom, mas o que eu mais gosto e o que é sucesso aqui nesse canal, que vocês já sabem, é o Minus. O que é o Minus? Você tem que ficar ligado aqui para você não acertar na bomba, você tem que ir nos Minus, que é os minérios, que é os diamantes. Bora aqui, bora, vamos que vamos começar o joguinho aqui com mil, já distribuí umas bombinhas aqui, agora vamos ficar ligados, tem que acertar os diamantes sem acertar as bombas. Começa aqui, beleza, o primeiro, eu vou assim, eu vou aqui e eu vou aqui junto, do lado, nossa, aqui tem um do lado do outro e mais um aqui, foi, moleque doido, mil pilas, já virou 2.400, 2.400, vamos acertar mais um? Ai meu Deus, aqui, a moleque doido já foi para 3 e pouco, chega, já acertei de banda, meu mil virou 3.98, moleque, cada 6 giros corre que é rápido e fácil, então corre, já entra no site da Brace, vou deixar o primeiro link aqui na descrição, entra com o meu código e já vem participar junto com nós, agora eu quero ver se eu não vou comprar esse bitrem, moleque. Lembrando, juntou a quantia? Manda para a sua conta por Pix, apenas mais de 18 anos, entra com o meu código, tá ligado, vocês viram como é que é simples, rápido e fácil. Bora aqui, bora Blaze, tamo junto, se o Bruno Garcia indicou, tá ligado que é sucesso, eu vou continuar aqui porque tem que garantir os pila, né? Hoje vamos fazer um vídeo diferente aqui no canal, rapaziada, vim visitar a loja de um grande amigo meu, que já estava devendo essa visita faz tempo e vamos apresentar um pouquinho para vocês, rapaziada, então, começando mais um vídeo aqui no canal do Garcia, estamos na viagem aí, aqui para o interior de São Paulo, né, para carregar a cebola, vou lá no cabelo batateiro mais tarde, mas antes eu passei aqui na loja do meu amigo, o Brunão aqui do Spat, Spat Custom, né, Spat Films, Spat Custom, enfim, faz de tudo aqui, estamos aqui na cidade de Araras, interior de São Paulo, do lado de Leme aqui, bem quase aqui na divisa com Minas, né, rapaziada, onde eu vou carregar é perto de Minas, na verdade é que tá quase, é perto, estamos aqui na rodovia Ayanguera, eu não sei o nome desse posto aqui, nós estamos aqui, é a primeira vez que eu venho aqui, na verdade eu passava aqui na época da GL, mas faz muitos anos e eu não conhecia eles ainda, né, era um molecão novo, não era ligado nos assuntos, nas novidades e tal, mas estamos aqui, pesado, o azulão tá aí, tá começando a chover agora, foi só eu chegar, começando a cair a água e olha aqui, olha o fiorinho dele, vou chamar ele aqui pra ele apresentar pra nós daqui a pouco, mas antes vamos conhecer a loja dele aqui, pesado, eu cheguei aqui bem cedinho, me recepcionaram muito bem, já me assiste aqui faz muito tempo, vou até sair da chuva aqui pra não molhar a cama, então vai deixando o seu like e vamos apresentar um pouquinho pra vocês, ó, o azulão tá aí, quero ver se eu arrumo um preteador emprestado aí pra ficar filé depois, tá aí, ó, valeu irmão, um abraço, tá? Paz do nove eixo ali, e aqui é bacana que é o seguinte, rapaziada, ele faz os trampos de adesivo e o pai dele trabalha com o rádio PX aqui do lado, ó, olha aí, o azulão tá aí, no estilo, cheguei aqui ontem, já era bem de noitão, aí ó, famosa, parte custom, meus amigos, faz tempo que eu queria vir aqui, hein, uma colizada aí, ó. Ué, eu comecei a gravar, tá todo mundo trabalhando, cadão foi fazer um negócio, olha lá, os molecados já pegaram o adesivo aqui, o outro já tá de canto ali, meu Deus, tá todo mundo trabalhando aí, rapaziada, tudo certo? Agora eu tava comendo bolo aqui, ó, hoje teve café, os caras falam que é só quando eu venho aqui que tem essas coisas, ó, pensa num bolinho bão que tava aqui, rapaz, nossa, esse bolinho de limão, e aí, Bruno? Sim, é, só que tá sobrou, que marca a sua visita? Quem vê, pensa que nós não tava juntos, tá aqui desde cedo, é que aqui nós só falamos pra ficar chato, ah, chega lá, nem cumprimenta os caras. Ah, já chegou faz tempo já, quem que é isso daí? Renatão, fala aí pros caras, tem que mais me defende aqui nessa região aí, cara. Não tem. Não tem outro, bro? Você já entra, já tá nos favoritos já, Lino. Nos favoritos, não tem. Que hora que saiu os vídeos dele? Agora eu tô de seis horas, pessoal. Ó, véi, aí acompanha no Brasil, hein. Ó, se eu disse eu esquecer, fala assim, nossa, véi, em fevereiro, que car... Ô, Renatão, que carga que eu peguei aquele dia lá que fui... Que hora que era? Que hora que você quer saber aí o Caí? Nos minutos 6.8 do vídeo lá, eu lembro. Qual palavra que eu falei ali? Ah, enfim, satisfação enorme minha de conhecer vocês aqui, rapaziada inteira aí, a equipe do SPAT. Eu quis ser muito bem-vindo, Bruno, na hora que você quiser vir aqui na loja, na toca aqui, a gente tá de porta aberta pra você aqui. Show de bola, mano. Um quartinho separado. Renatão, o mordombo tá aí, cara, aí. Rapaz, serviu e eu bem, hein. Brunão, apresenta pra nós aqui um pouco da sua loja, fala qual cidade que você tá, onde é que você tá. Vou apresentar... Ah, antes, antes, um abraço, Zizo adesivos. É, o Zizo, tá vendo? Agora você vai fazer vídeo aí, Zizo? Agora você quer. Aí, aqui é interior, rapaz, vai ficar zoando bonitinho aqui, ó. Um abraço, Zizo, satisfação aí. Vamos agradecer primeiramente o Zizo, que se não fosse o Zizo, gente, nada disso teria acontecido, porque o Zizo, como eu e muitos outros, a gente é grato demais o Zizo, porque ele foi a inspiração nossa. Comecei por causa do Zizo e hoje tornou uma marca bem inconstituada na estrada, graças a Deus. Não tem nada a ver com o grupo, rapaziada. É o Livre Style, Conexão do Horário, eu desenvolvi uma marca pra caminhoneiro, que qualquer um pode usar, e não tem essa de caminhão bonito, feio, qualquer pessoa pode usar, representa, é a conexão. Tanto que em vários vídeos eu uso meio que de tabela, muita gente me pergunta, às vezes, ah, qual é a camiseta? Ah, tem alguma amostra aqui, das que eu tenho? Só pro povo, aqui, ó. Essa aí eu sempre uso, ó, eu tenho uma dessa, tem várias outras. Hoje o Zizo foi engraçado, porque ele acordou e colocou essa daí. Aí ele viu tudo na camiseta, já modelo novo, né? Aí ele falou assim, e a minha, você não vai pegar ela não? Ele foi lá, buscou, já pegou. Aqui, rapaziada, a nova agora, olha que camiseta louca, ó. Filma no C aqui, tira a pochete aí, né? É, isso daqui é pra não tomar multa. É o cinto de segurança, né? Aí, rapaziada, ó. Que bonito, rápido verdura, show de bola demais. Ela tem um relevo e ela tem um... Vem com cromado, né? Um inox aqui polido, rapaziada. Exatamente. Como que chama o polidobão aqui, aqui, ó. Rapazi, tem vários aqui nesse Brasil, rapaziada. Não vai falar não. É, não vamos falar, senão os caras vão falar, ah, você não falou de mim. Não, não, aqui foi no ar. Tá, agora vamos falar aqui da loja. Vai. Olha aqui, faz 14 anos, rapaziada. 14 anos. 14 anos. Passamos por muita dificuldade, muito obstáculo, que acho que é bom sempre falar pro pessoal, né? Que nem, vem sempre batendo na tecla, que nunca é fácil, né, Bruno? A vida é... É um castelinho que você vai construindo tijolo por tijolo, né, cara? Tipo assim, cara, foi 14 anos que eu cresci, que começou a bombar, foi depois da conexão, faz tipo uns 5 anos atrás. Sim. Começou a começar a colar muita gente conhecida aqui, queria conhecer meu produto. Dentro de fora, né? Massa pra caramba. E a qualidade do produto também é massa, né? Bom, a gente foi crescendo bem nessa área, sabe? Na qualidade, visando sempre a linha prêmio mesmo, a gente trabalha com o melhor. Coisa boa, né? Tá certo? É, ué. Agradecer essa daqui, né, gente? Porque se não fosse essa daqui, ó. Que é a parceria. Se ela, tipo, 5 anos atrás, falou assim, vamos vender os dois carros, vamos comprar essa impressão. Vamos investir, né? Aí foi ideia dela. Vai encostar dinheiro na porta, que aí, a borracha já tá chacoalhando ali. Vamos mostrar aqui inteiro aqui, ô, Brunão. Ah, e depois eu quero que você mostre aquela fiorina ali, que a fiorina ficou verdade. Deixa, deixa por último, que a fiorina ficou massa. Brunão, você faz trampo de adesivo. É, hoje eu trabalho, trabalho muito com recorte, né? Tem bastante cor, mas o forte meu, trabalho mais com a parte de impressão digital. Nos ISO já é os montados. É o recortezão mesmo, né? Mas eu trabalho muito, assim, isso aqui é uma opção que eu pego aqui, rapaziada, ó. E sempre sobra um retalho, que nem eu sempre falo pro pessoal, em vez de você jogar fora, cara, faz uma adesivinha assim, ó. Tudo você aproveita, né, mano? É, e cobre um custo mais baixinho, o cara vem e compra o adesivo dele, ó. Isso aqui é máscara, é isso o filme, Bruno. Em vez de jogar fora, porque assim, olha o tanto. Os retalhos, né? Porque assim, ó, o parabrisa, o parabrisa dá mais ou menos 85 centímetros de material pra fazer. E o, a bobina vem com 1,5m, só pra 70, então não dá pra fazer o parabrisa. Aí o que a gente faz? Que mato, verdade. Fica a dica. É, eu pego os nossos filmes que são mais clarinhos, ó. Sim, e faz a máscara pra aplicar. Isso automaticamente reduz o custo. Exatamente. Então a gente sempre preza nisso daí. Exatamente, exatamente. Fora isso daí, tem isso filme também. Eu comecei com isso filme na minha, o meu primeiro contato foi isso filme, então quando eu comecei minha loja, eu comecei com isso filme. É, por isso que eu falei espate e filme, mas aí eu li espate e custo, eu falei, mãe, agora eu tô ligado. Aí foi mudando, porque aí eu entrei com a roupa, aí eu escolhi um pouco da parte do filme, aí ficou na customização mesmo, né? Entendi. E tem as bandeironas aqui, né? Eu trabalho com filme, tem as bandeiras, né? O recorte eu tenho bastante opção, eu tenho bastante opção também no refletivo. Que massa, velho. Só que o diferencial hoje que eu tô trabalhando, Bruno, é na linha do carbono, né? Tipo assim, a gente faz a impressão. Olha que massa, diferente também. É diferente. Ô, Chorro, tem uma amostra aí pra mostrar? Olha a chuva. Pai. Olha, rapaziada, quem gosta do ZTzinho, ó. O ZTzinho é massa. Olha que massa, velho. Olha essa vanzinha aqui, mano, que loucura. Essa vanzinha era do Renatão. Olha que massa. Aí o Surfista, ele fez de presente pra deixar... Que massa. Top demais, ó. Aí, aqui ele deixa tudo separadinho, né, Bruno? Aham. O pessoal chega aqui, tem as cartelinhas, ó. Os abdesivinhos. Tudo separadinho já, ó. Dá um, vai... Olha, tudo organizado, velho. Que massa. Nossa, boa dica essa aqui, cara. Olha ali, as cartelas, é? É, o Ziz, ele tem nas pastas lá. Ele pega as pastas, assim é prático. O cara só... É, o cara vem assim, ó. Eu quero esse, toma. Esse é um adesivo muito usado hoje, né? O Bart. Nossa, muito. Esse aqui, quem começou com isso aqui fui eu. É? Que massa, velho. No cantinho do vidro, né? Foi. Aí estourou, cara, pegou o Brasil inteiro essa... Que massa. Essa ideia aqui. Tem boneca, camiseta, de muito boa qualidade. Inclusive, teremos novidades aí que a gente não pode falar. Não. Aguarde. Eu queria que você mostrasse aquela máquina grande que você tem lá atrás, velho. Aqui, tem mais adesivo também, Piazada. Olha, que coisa louca. Aqui foi a... Foi... Vamos ver lá. Aqui, vou falar com você, aqui foi onde revolucionou a minha vida. Foi onde a gente começou a crescer bastante. Foi quando a gente foi comprar... Foi ali, mano. Olha que legal, velho. Esse é o notebook novo da máquina. Esse adesivo você acabou de fazer aí, viu? Eu vi você recortando. Aí, ó. Aqui ela já está recortando. O diferencial dessa máquina aqui, Bruno, é que ela imprime e já recorta. Ela faz a impressão, nela mesma ela já pega, ela já vem e recorta, ó. Ah, ela tem as tintas também, as cores também. Olha aí, Piazada, que legal. Entendeu? Aí eu peguei o próprio arquivo da bandeira. Sim, da camiseta, né? Da camiseta, tá vendo, ó? Da placa. Sai igualzinho. Sai igualzinho, ó. O dos ISO, ela só recorta, né? A dele não imprime, né? É, não imprime. Esse daqui, o diferencial dela é isso daí. É, o ISO já quer uma dessa aí, ele já falou pra mim. Aí, que massa, Piazada, ó. Esse daqui é o sonho, velho. Sai pronto, ó. Olha aí. Esse daqui é o sonho de qualquer... Viveiro... E é caro uma bicha dessa, né, velho? Caro. É caro, porque você tem que pensar, tem tinta, tem... Aqui é as tintas dela. É as tintas. Olha que loucura. É. Que coisa massa. Aí, ó. As portas foi tudo... Você que fez? É. Olha aí, Piazada. Que bacana, velho. A maioria que tá aqui foi tudo cliente que eu produzi, eu criei arte. Então eu acabei imprimindo e deixando aqui. Ah, pega algum desses aqui pra nós dar uma olhada. Só pra nós mostrar essa arte do sol e da lua aqui. Muita gente conhece. Aqui, ó. Essa aqui, né? Muita gente conhece essa arte hoje. Que é o sol e a lua. O Renatão, o Renatão, ó. O Brunão que criou. Você tá falando de mim aí. O Brunão que criou, rapaziada. Olha aí. A arte é muito conhecida hoje. Muito bacana. Eu acho muito legal, ó. Eu tenho as camisetas e tal. As camisetas. Que massa. E aqui tá o estoquezinho da loja. Olha aí, rapaziada. E é pro Brasil todo também. Lembrando que aqui é só a loja, o ponto da loja. A gente tem o e-commerce que... Daí é a dona Maria que cuida. Que aí é ela que mandou os pedidos que a gente mandou pra vocês. E se Deus quiser, nos próximos meses aí vai ter um ponto do Bruno Garcia aqui de venda. Com certeza, a gente tá uma lutando pra isso. É, vai ser massa. Pode ter certeza que a gente tá... Aí quem estiver passando aí, só vim aqui. Eu quero fazer um ponto aqui, um ponto lá nos isos também. Não, mas é importante. Porque a gurizada pede muito, porque às vezes o frete sai mais caro do que o produto. Dependendo de onde o cara mora, né? Só já ver que é de confiança o lugar também. Sim, sim. Não, massa, massa demais. Isso aí, né, gente? Essa é a Bate Caverna. Aqui é a Bate Caverna. Ah, e o pessoal muito pergunta pra mim como que é feita as artes, né? Inclusive ele tá até bolando um negócio aqui, ó, com a R3, ó. Aqui, tá vendo, ó, é as artes que eu faço. Isso daqui vai ser o lançamento nosso, né, macaco. Olha que bonito, rapaziano. Tem mais aí, irmão? Olha que louco. Olha os detalhes. É, tudo feito à mão, ó. É na pegada daqueles, como é que chama? NFT. NFT, né? Só que aí eu, no caso, fiz eu de macaco, né? Sim, sim, aham. Que massa, velho. Os poders, né? Mostra só mais algum ali, só pra onde vai ver. Pega um bacana. É um lançamento? Vamos... É. É, só vamos fazer de conta, aí, ó. Vamos mostrar aqui, ó, como que é desenvolvido, ó. Olha que bacana. Isso daqui vai ser uma camiseta específica. Pô, mostra aquele esquema das camadas lá que você mostrou pra mim, que é ele que faz mesmo, rapaziano, aí, ó. É, tá vendo, ó, aqui as camadas, ó, é tudo feito à mão mesmo, ó. Uma por uma. Aqui, ó. Começa assim, ó. O desenho começou assim, você vê, gente, ó. Aham, não tem nada. Nada. Aí ela virou isso aqui, aí daqui ficou assim. Aí vai indo, vai virando. Aí você vai pintando, colorindo. Olha que massa. Olha lá, até finalizar a arte. Até finalizar. Então, e é legal porque você vem aqui, ó, tipo assim, ó, que paradinha legal. Você vem aqui, ó, no replay, no timelapse, ele começa mostrando tudo como que eu fiz, ó. Olha que massa. Então, isso daqui é uma coisa que é bem difícil na nossa área, quem faz, né? Olha lá. Do zero mesmo, né? A criatividade é muito grande, hein, mano. Olha lá, vai desenhando, ó. Olha que legal, velho. Olha que legal. Aí aqui você vai avançando, né, não? Aham. Olha lá. Olha que massa. Aqui você vai avançando como que vai colorindo, ó. Que loucura, Bruno. Desenhando a mãozinha, tudo feito na mão. Então, muita gente pergunta, de onde que eu tiro as ideias, né? As ideias... Sai da cabeça, velho. Não tenho o que fazer. E aí? Muito bom. E a gente tem bastante projetos, né, Bruno? Então, provavelmente a gente vai ter uns projetinhos aí. Vai ser uma... Mas nós não vamos falar muito, não, porque assim vai perder a graça. Vai perder a graça. Pô, mostra aquela frio lá pra nós. Vamos ver se a chuva deu uma atrela. Vamos lá, né, Tom? Fala, gente. Vamos ali fora, rapaziada. Aí. A chuva deu uma atrela pra nós, rapaziada. Ai, ai, ai. Olha aí, rapaziada. Olha que coisa linda. Plaquinha conexão, né? Diferente. Nossa, consegui uma plaquinha CNX. Que massa, velho. Isso aqui é o xodó. A gente montou um projetinho diferente aí. É, não deu ainda, né? Que ano que ela é, Bruno? Dois mil e hoje, hein? Dois mil e hoje. Dois mil e agora. Dois mil e agora. Dois mil e vinte e dois, piazado. Olha aí, coisa linda. Olha isso, o filmão rosa. Frentona abaixo, deu uma levantadinha na traseira. Olha que bacana. Nossa, que massa. E o diferencial é isso, que você faz impresso, né, Bruno? É. Mas naquela máquina vai ser... Você vê que legal? Aqui foi uma outra técnica. A técnica que eu usei, que eu imprimi direto no transparente. Aham. Então, o que acontece? Não fica a marca, Dolo? Não fica a relevo. Não fica a relevo, não fica aquela marca. Verdade. O Ziz, ele já faria recortado, no caso, né? Esse é o diferencial, né? É muito mais da hora. É o estilo. Mas é uma trabalheira. Na correria nossa aqui da loja, que eu atendo, tipo, muita gente. Aí, pra mim, eu prefiro trabalhar assim. Não é desmerecendo o serviço do Ziz e nem o dele. Assim, cada um tem o seu estilo, no caso. Cada um tem o seu estilo. Então, hoje eu trabalho assim, na impressão. Olha que massa, velho. Fica muito bonito, rapaziada. E você vê a qualidade, né? Não, e outras. Você vê de longe, parece que foi pintado, né, cara? Parece que foi pintado. Quando você vê bem de longe, tá ligado? Foi pintado, rapaziada. É um adesivo, ó. A gente tá nessa pegada aqui, ó. Que massa, velho. É o que a gente fala, cara. É o livre style. O cara hoje tá no caminhão, ele sai, dá um rolê com o produto nosso. Isso aí que é importante, né? E é o que nós falamos naquele dia. Tem que tirar essa imagem do caminhoneiro andar só, sempre jogado, sem se cuidar e coisa. Acabou, filho. Gente, o perfil de caminhoneiro hoje é assim, ó. Olha, ó. Dá trabalho mesmo, velho. Aceita que o povo evoluiu. É tatuado, LCV. É cheio dos desenhos também. Ai, que massa, velho. Não é porque a caminhoneira tem que ser barata, tem que ser ruim. Exatamente. Tem que trabalhar com qualidade. E outro cara vive tanto tempo fora de casa, tem que usar do banho de melhor. Isso aí, ó. Que eu digo pra todo mundo. Que massa, velho. Mas esse carrinho ficou... Então quem vê a Fiorininha aí, ó. Pate. A gente tá com um projeto também, vamos montar ar na frente, vamos montar as rodas 16 atrás também. Vai ficar bonito, hein, mano. Vai ficar bonito. Bruno, né, tá aqui no KM 163 Araras, São Paulo, sentido São Paulo. É, posto 7 Barão de Araras. Aqui é a rodovia Anhanguera, né? Rodovia Anhanguera. Cara, não tem erro. Tá vindo aqui, colhou um motel. E entrou no posto. Entrou no posto. Tá, beleza. Não, bacana demais, velho. Parabéns pelo seu trabalho. Bruno, satisfação, velho. Eu tava devendo vir aqui já faz um tempão já. E nós, tipo assim, mano, o que é engraçado é que nós manteve contato durante um ano. Dava uma coisinha pra ele. Nós nem trocava ideia, gente. Foi muito natural, Bruno. É, mesmo sem querer, né? Foi. Isso que é massa. Isso que é legal, uma conexão mesmo, né? Conexão, não adianta, casal. Então tá aí. Gente, quem não viu ainda, ó, é de brinquedo, velho. É massa, né, mano? Tem 1,90m, rapaziada. Uma coisa bonita. Pra quem vê nos vídeos é bem diferente, né, velho? O negócio é bonitinho, caminhãozinho ficou massa, rapaziada. Tá louco. Fechou então, Bruno? Satisfação, prazer. Volte sempre. Tamo junto. Esperamos que você tem mais visita aqui. Renatão. Agora não dorme, mas na hora que você vira ele fala assim, ó. Se esse vídeo tiver 100 mil visualizações, 50 mil é só dele. Ele fica dando F5 ali, ó. Ei, Renatão, os caras voando. Fechou, rapaziada? Vou continuando por aqui. Vocês vão acompanhar mais vídeos dessa viagem. Então, talvez, foi uma honra conhecer vocês. Nós já se conhecemos lá em Londrina esse tempo atrás, mas vou devendo a visita aí. Obrigado pela recepção também. Sempre. E é nóis. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Acontece os próximos aí. Precisou de qualquer tipo de serviço na região de São Paulo, interior, aqui. Pode ir pro Cross Nina aí, que o seu lugar ser de qualidade tá sempre aí. Valeu? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho